E aí, tudo bem? Meu nome... Não preciso falar, né? Vou contar um caso pra vocês. Não se mexe. Mais ou menos assim, ó. Ana Rosa casou com o Chicuta, né? O Caipira é bastante atrasado, né? Levava a vida de carreiro, fazendo transporte, era o seu ordenado. Levava a vida de carreiro, a vida de carreiro. Era casado, né? Tinha um suíme doentinho pela moça. Ele batia na pobre mulher, com a vara de ferrão, ó, de bater no gato. Um dia, Ana Rosa já não tá aguentando mais, não tá aguentando mais Chicuta. Foi embora. Foi embora, aí... Chegou lá, né? Na cidade. É, é... Chegou lá na cidade. Entrou no lugar onde não entrava a família. Ana Rosa, na hora que chegou lá, pediu moradia. E o Chicuta, né? Quando chegou em casa, Ana Rosa, ele não encontrou. Ele logo, né? Arriou a besta. E partiu a galope. Com o retrato, né? De Ana Rosa. Ele chegou num bar lá. Encontrou com o tal de Minigito. Acabou com o ruim. Mais ruim, mais ruim mesmo. Tal de Minigito. Que tinha uma empreitada pelo tal de Minigito. Que era matar a mulher dele. E... Que pagava bem. Minigito, na mesma hora, ficou... Nossa, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Ficou doido. Que malandro, quanto dinheiro fácil, esse fica doido, né? Nisso, Chicuta falou, então. Falou o plano pra ele. Tá empreitada, né? Então, o Minigito... Já foi falar com a Ana Rosa. Diz que era um trompeiro da zona da mata. E diz que o chefe dele mandou pra Ana Rosa uma proposta. E diz que ela não ia recusar. Falou com o marido dela. Está à procura dela. Que jurando, falou que ele te mata. Então, a Ana Rosa ficou todoada com aquilo, né? E falou, nossa, deixa eu ir. Eu vou com você, Minigito. Então, montou no burro e saiu na garupa do tal do Minigito. Os bandidos já estão expirando. Já estão expirando. A moitada. Quando a Ana Rosa avistou seu marido. Pra todo santo, ela foi rezando. É, foi rezando. Porque já sabia que a morte ia chegar. Então, a Ana Rosa, né? Eles já trocaram a Ana Rosa do cavalo. Pra fazer com tamanha curiosidade. Foi cortando ela aos pedaços. Uma preta, né? Já vendo aquela covardia. Foi correndo a partir da autoridade. A polícia chegou lá, prendeu todo mundo. E até hoje, existe uma igreja. Que anda fazendo um milagre por lá. No local desse acontecido. Essa música tentada aqui. Mais falada por nós. É de Tião Carreiro e Pardinho. É um sucesso de Ana Rosa. Vou deixar no link na descrição pra você escutar essa música. Que eu acho que é um sucesso total. Beleza? Beleza, meu amigo. Ana Rosa casou com Chicuta. Um caipira bastante atrasado. Levava a vida de carreiro. Fazendo o transporte. Era o seu ordenado. Dá o like. Se inscreva no nosso canal. Que tamo de novo.